Música Música Da miséria Música Da miséria Olhe para o chão, você não está vendo Não presta de atenção O que está acontecendo E as coisas do poder O trabalho encontrar Futuro, fascinagem, vencendo a um mar CIDADE NO PODO Vem pensando a um mar Diz-me, de maquiagem, de tudo-tum, de lá Tris-mas! Tant-se ele! Tris-mas! Tant-se ele! Tris-mas! Tant-se ele! Tris-mas! Tant-se ele! A CIDADE NO BRASIL